9, 2, 9, 4. Essa do Cometa Halley, ela tem uma historinha pra dizer o seguinte. Todo mundo fala que o Cometa Halley volta de 76, 76 anos. Mas na realidade, pode ser 75. Tanto que o próximo ano que ele volta é 2061. E ele vem em 86. E a primeira vez que ele veio foi 240. Isso não funciona. Então, a gente vai começar daqui, ó. Porém, vamos estimar que ele veio pela primeira vez nesse ano. O que eu coloco quando é Anticristo? O que eu coloco? 208 Anticristo. Negativo. Vocês sabiam que não existia o ano 0? O ano 1 depois de Cristo. E no seguinte, o ano 2. Aliás, 1 Anticristo. Depois, o ano 1 Anticristo. Então, certo. Você já coloca menos 17, então, né? É, não. Mas a gente vai supor que existe o ano 0. Certo? Porque na realidade, ele veio em menos 240. Então, a gente tem que supor um monte de outras coisas. Última vez que ele veio, 86. E a gente vai supor que ele aparece a cada 76 anos. Eu quero saber quantas vezes ele veio. Isso aqui é só aplicar a fórmula. A1, AN, igual a 1, mais N menos 1, vez a razão. Caiu isso na prova? Não, isso aqui é do simulado. 1986 é menos N18, mais N menos 1, vezes 76. É só fazer a quantia. Então, 1986 é igual a menos N18, mais 76N, menos 76. Passar o 76 no primeiro membro? Não, vou trocar os membros, certo? Para já passar o menos N18, menos 76, como mais. Então, veja. Se alguém está em dúvida do que eu estou fazendo aqui, é a equação que não sabe. Não é PA. Tá? Ele tem que estudar a equação do primeiro grau. Quanto que dá essa soma, Tiago? Sabe? 6 mais 6, 12, 20. Vai 2, 9, 10, 18. Vai 1. É 20. É isso que dá? Acho que é. 2.280 por 76. Bom, estou preguiça dessa conta. É 30 a resposta. É, eu acho que é 3. É 30. Tá. Então, se tu faz na calculadora e por motivo de fé, você acredita que é 30. É fé. Tá. Gabriel está vindo? Ele falou que vai esperar o pai dele. Então, vou começar o sistema. Se o pai dele chegar e trazer ele, é isso mesmo. Olha, para você ver que bosta é essa que está acontecendo. Não precisa arrumar uma desculpa para o seu rapado, você também. Tá louco. Não, mas você só é medalhista de ouro porque você não arruma uma desculpa para o seu rapado. Tem que cuidar de estar gravando isso. Então, a gente tem que cuidar. Então, quem arruma uma desculpa para o seu rapado não é medalhista de ouro. Quem nunca arrumou uma desculpa para o seu rapado, o seu Felipe e o Bruno, só. E por isso? Rap. Rapsulou. Merda, essa coisa. O que está acontecendo? Tem hora que trava, não é? Ah, o F10. É, porque o F10 vai parar de gravar. Às vezes trava mesmo e demora um pouco. Você está gravando mais para lá? Tá, tem que tomar cuidado porque senão... Está vendo aquele cursor ali? E as questões que estão sendo colocadas nessa pasta aqui. Ah, está gravando. Acho que é verão 2020 passos. E ainda está gravando. Aqui está gravando. Me segue lá no Instagram. Aí eu vou pôr no... Daqui a pouco eu vou pôr no... Só que merda, você vai ter que parar de gravar. Desculpa te ver. Háนะ! Tchau, tchau!